Você sabia que este exercício traz muitos benefícios para a coluna e a saúde em geral? Ele é ideal para praticar no final do dia e tirar todo o cansaço das costas e recuperar a sua energia do corpo e da mente. Antes de começar a praticar, eu quero te mostrar os vários benefícios que este exercício promove. Ele é praticado no mundo inteiro, principalmente nas aulas de yoga, e consiste no movimento sincronizado com a respiração. Para ter todos estes benefícios, é praticado de 10 a 20 vezes de forma consciente e bem devagar. Aliviadores nas costas, aliviador no ciático e na região lombar, acalma ansiedade e estresse, melhora a circulação na coluna vertebral, revitaliza os nervos da coluna, relaxa os músculos e melhora a flexibilidade do pescoço e da coluna vertebral, massageia os órgãos abdominais, proporciona alívio de cólicas no período da mulher, equilibra o fluxo energético, desbloqueia os centros de energia ligados aos órgãos, melhorando a saúde em geral. Através da respiração profunda, melhora a elasticidade dos pulmões, melhora a oxigenação do corpo e acalma a mente. Contraindicações, pessoas com dor nos pulsos e nos joelhos devem evitar, também quem tem lesões na coluna. Procure sempre a orientação de um profissional da saúde se você pode praticar ou não. Vamos ao exercício. Olhe para frente, inspire, leve a coluna para cima e solte o ar. Quando abaixa as costas, inspira, ao levantar as costas, contraindo o abdômen, expira. Observa que você não flexiona os braços para dar mais movimento para a coluna. Olhe para frente, abaixe as costas, inspirando profundamente. Leve as costas para cima, contraindo o abdômen e soltando o ar. Repita este movimento junto com a respiração profunda de 10 a 20 vezes. Agora eu vou deixar como sugestão para você este vídeo com 5 exercícios de rejuvenescimento. São exercícios também baseados na yoga e são conhecidos como os ritos tibetanos. Você pode praticar em casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Viva bem, viva com saúde! E aí E aí